Festa de Santo Antônio 2012, cobertura, programa multimídia. Noite das solteironas, Val Andrade aqui, olha só o traje da Val Andrade que vai se apresentar com a banda Torrando a Castanha. Val, é um prazer tê-la no multimídia, meu bem. Tá belíssima. Ai, obrigada Marcelo. Parabenizar também o multimídia e você por esse trabalho junto ao Sesc, né, e junto à Prefeitura de Bavária. E tô aqui eu, Val Andrade e a banda Torrando a Castanha. É muito bom e o repertório especial pra festa, Val. O repertório foi todo em cima de Luiz Gonzaga, né, que é o centenário de Luiz. E é muito legal o Sesc estar fazendo essa noite. Muito bom, né, essa parceria do Sesc com a Prefeitura. Maravilha, parabéns, Val. E vamos curtir um pouquinho agora. Ok, Marcelo. Obrigada, valeu. Curta aí, gente. Fique ligado. Val Andrade agora pra vocês, diretamente de Barbalha. Val Andrade e a banda Torrando a Castanha. Fique ligado, não saia daí, não. Fique ligado, não saia daí, não saia daí, não saia daí, não saia daí, não saia daí. Fique ligado, não saia daí, não saia daí, não saia daí, não saia daí. Fique ligado, não saia daí, não saia daí, não saia daí. Fique ligado, não saia daí, não saia daí, não saia luckily, não saia daí, não saia daí. A B C D D, but. ExpectamenteめEverything AB C D, but. A B C D, but 됐icamente. Vamos, amigos. Abraçar aí o teu alambre. Adão som. Valeu, Alam. Amoritação por lá, como é gostoso Vem, rapidez, pra alguém comigo, não é meu? Lá do meu pé Vem, rapidez, pra alguém comigo, não é meu? Lá do meu pé J, J, U, E, B O S, C, mais o R, tem nome de Rê O J, J, U, E, B O S, C, mais o R, tem nome de Rê A fé é simone, a ep simone O E, N, 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 Manda caramba quando a clora dá seca É o sinal que a chuva chega no cedão Toda menina que zoa na boneca sinal Outro chate no coração Nem a sua vida não quer mais sapato, braço, destino Nem saudade não quer mais agir Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E mãe a fé, ela já tá gritada Só vem se inspirando, sonhando, acordado O pai é todo, a filha é noitada Não come, não chura, não morre, é grata Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Só não é no caritado Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer Sonhos e as mãos Ela só quer